Peguei a frigideira da minha mãe, coloquei na parede do meu quarto e falei que era da PUBG. Pior que ficou massa. Gosta na lava e depois. Quarto Gamer, o cara colocou uma frigideira na parede. Pinta a frigideira, pô, e fala que é skin. Puta, vou botar as skins, velho, nas padrões, padrões na dolar, velho. Olha o moleque dando o número para o episódio. Nossa, passou um monte de cara embaixo, passou um monte de cara embaixo. Com um monte de cara embaixo, com um monte de cara embaixo. Tem um monte de cara embaixo, tem um monte de cara embaixo. Agora cheio... Encara aí? Sobe boneco. Cara, agora os caras pegam muito pesado, com uns trens sério, fizeram uma chave aqui, um Bolsonaro falando pro Lula Os caras ficam fazendo meme de sair pro resto da vida agora Fizeram meme com o Lula com a faca na mão, imagine Puxei o prédio Ó, aqui, aqui, na direita, na direita Na esquerda também tem, na esquerda também tem, tem nos dois Já entrei, tô subindo Tá em cima, tá em cima aí Segunda na terceira, pô Eita ali, tem a esquerda Tem no outro também, tem no outro também Porra, tô de doze querendo pegar esses filha da pão Que merda Cassino, passando Cassino, passando Cassino Tem cara fora, tem cara fora Acertei no pezinho dele ainda Pega esse panuco, pega ele, pega ladão, pega ladão, pega galinha Pega ladão, pega galinha Subiu Caralho É polícia, é polícia Pega ladão Pega as armas Hashtag Guizé, Guizé testa Já tá no loot É, eu vi que você já tá no loot Tempo juntos, meu guerreiro de fé que nunca é dinheiro Mano, vamos subir esse prédio aqui, bolazão Balosão, balosamente Ó, balosamente Artei Drode, só tem dentee Drode, só tem dentee Não pode rir A polícia, a polícia Fela da p... Mano rola pra ver se é massa Fela da p... Fela da p... Fela da p... Ah, eu só tenho 18 barra zero, véi Na minha live eu nem Fico banindo ninguém, porque senão Fica só minha mãe e meu irmão Humilde, humilde, humilde Manda aí, galera Hashtag fuso e humilde, galera Caralho Pra quem não sabe qual é o canal do fuso, galera Escreve no youtube fuso gameplays E se inscreve no canal do fuso de criptop e bateu 10 mil clã, rumo a 10k Não fala não pra mim Vem roubar meu kill não, pô Se ninguém respondeu, ninguém quer, fala da p... Você estragou meu colete de 3, véi Era pra dar só na cabecinha, mano Só na cabecinha Play, play Play, porra Preciso de ajuda aí, tô respondendo a mina aqui, rapidinho Preciso não, precisa não O baraca tá ali, tá... Tá no solo Humilde Moço, tá maluco Apareceu... Apareceu uns caras aqui agora Pulo 3, véi Pulo 3, véi Pulo 3, né, véi Essa desgraça Pulo 3, né, véi Pulo 3, né, véi Pulo 3, né, véi Vou pegar aí, véi Marca aí, pinga aí Pra nós Na porta do cassino aqui, pô Hashtag fuso e humilde Qual é o melhor Ah, entra fuso e humilde Desmerecendo o que sabe, hein Fazendo um curso Como que já é formado Vai lá pegar a fuso, capa 3 Na porta do cassino Boa Que fuso humilde Esse aqui eu sei que tá vendo a live Já manda aquele beijo O Guilherme Inocente Trouxe a Carmina pra gente Pra nós poder divertir Caramba Quer coaxi isso, quer coaxi isso Quer coaxi isso, fuso O maluco O maluco ficou dançando a fenda Que o maluco O maluco ficou puto, hein, véi É óbito, né Pega o carro aí, fuso Vamos acelerar Ó o carro aí na frente ali, ó Vamos lá Partiu o seu martinho ali, ó Mano Não dá pra saber Com 100% de precisão Se o passo é na frente ou é atrás não, mano Esse jogo aqui não, na moral O passo não é bom O passo do jogo não tá bem feito, véi O som Volta Pera da puta, mano Esse aí tá vendo a live com certeza, véi Ele esperou a gente sair lá pra atirar, cê viu Aham Os caras que me ruxaram Foi até que os caras que me ruxaram É, faltava um Lembra que o Guilherme caiu? Eles falaram no avião assim Vou dar gosto mesmo Vou dar gosto mesmo, cê viu Tomar no banho pra largar de ser lixo Não fala não pra mim, bebê Que amor de bebê Segue voz Voz de cabra O que? Só que isso aqui Faz esse problema de volta aí Faz uma cara de novo Ahn? Olha aí Faz a... Fica na foto Fica na foto? Fica na foto? Fica na foto 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 Bora, 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 bora Ô, Michael Para de ficar estudando chat Seu viado Porra, tá na Disney, caralho Olha esse cara Olha esse cara Vai se fuder, mano Vamos matar esse cara Vai tomar um curvo Vamos matar esse cara Vai se fuder Ele tá fazendo sacanagem Cê não tá vendo, velho? Acho que ele tá lá no hospital Tô indo pra ter aqui, ó Não é isso não Não é isso não Esse é bote, esse é bote. Não é esse aí não. Não é esse aí, não é esse aí. Não é esse. Não, é esse também não. Esse, esse, esse cara tá por aí no cassino aí, Denilson. Ah não, é que eu entrei. Eu acho que ele tá aqui. Ô, Baraka. Fala. Chega aqui onde eu tô rapidinho, só o número 3. Chega aí. Achou o cara deitado aí, paradão, né? Que porra é essa, véi? Ele tá aí dentro do container? Ah, viado, eu tô atrás dele, mano. Ele tá mirando pra frente, viado. Chega aí. Não mata não, mata não. Quero ver, quero ver, quero ver. Paulo, um, mano. Tá bugado, né? Onde que ele tá? Caralho, não deixou nem... Ah, estrelou. Caralho, aí... Não vou conseguir rodar o kit, véi. Não vou conseguir rodar o kit. Ué? Ai, trollou, porra. Trollou, trollou. Trollou demais, véi. Você tava com a vida caída, Fuso? Com a vida baixa? Não, porra, mas eu tava bem no meio da molotov, né, véi. Pô, que tá atacando fogo... Ah, meu Deus do céu, véi. Tem um medkit mais não, porra. Vou cair, vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Me derrubou, para aqui, ó. Para com isso, Fuso, filha da puta. É a verdade. Pega ele lá, velho, peraí, peraí. Maltinho, é louca. Mano, vamos tentar fazer uma vermelha aqui, que não vai dar muito certo, não. Vou pegar a moto. Toma a manca, toma a manca, toma a manca. E aí? E aí? Tima, e aí? E aí, eu vou bem aí. Peraí, peraí, peraí. É um squad, lá. É um squad, é um squad, é um squad, é um squad. Não caiu já. Não caiu já. Eu beijo. Essa porra. Tomou um bocão, lá ó Tem um cara nas costas ainda, mano Não sei já mataram Mano, é minha perreca, pode ser Tô sem curing, tô sem curing Quatro bandas só Ah, mas a gente tem que avançar Vai passar aí, porra Mano, eu peguei essa comanda Pô, deram pro medic que tem Quem tiver, porra Nossa, eu tô muito, a posição é muito ruim aqui, véi Os quatro Dá carona, número quatro Tem que ir também Ah, tem que ir, tô sem... Ai Tô sem, tem que ir Acelera aí, velho Tem que ir, tem que ir Mano, vai doer, vai doer, vai doer Vai, 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 acelera, acelera Já fui Quatro bandagens Morri, véi Tomou Pô, vocês vazaram e largaram aqui, porra Ok, vocês não pegam... o cara tá de carro Acabou o gasolina Acabou o gas... Acabou o gas... Acabou o gas... Não, não consigo dar, porra Tem que garantir lá, safe, porra O cara tá pedindo salve, eu matei... Eu matei ele, ele tá pedindo salve Eu matei ele, ele tá pedindo salve Tô subindo já Fala meu guerreiro, salve meu guerra Tamo junto meu guerreiro Suave? Dá salve Mano, eu consegui chegar, hein Eita porra Foi, foi, foi Out Mano, não ganhei em primeiro, fiquei em sexto O cara matei ele Ele falou, antes de finalizar, manda salve Caralho Caralho, o cara é humildaço Nossa, o cara tá vindo pra caramba, viado Humildaço, na moral Cara, humildade, humildade demais Vai, tá louco Não, pior que as vezes nem gosto, não Porque ele só reconheceu quando eu matei ele Eu matei o squad dele todo, eu matei o squad Eu derrubei um Aí ele rushou, eu derrubei outro Depois eu derrubei outro Aí ele falou, antes de finalizar, manda salve E eu salve, caralho Tamo junto meu guerra Cara é God, pô, humildão Humildão Tá porra Nossa, eu tomei duas Meu amigo Caralho, cês tão 400 metros de mim, viado Nossa, o cara me... Eita desgraça, tem outro squad São dois squad Ai, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Não, tô matando a cara de aqui, porra Caralho, o cara tá de AW, me fudir Me fudir Parararara Olha, ele tá falando, ele tá falando E aí, maluco doido, suaveira? Tá me ouvindo? Arou? Arou? Ele tá falando comigo É nois aí, mano, salve aí, salve aí Pera ai, pera de cantar Pera ai, pera de cantar Tamo junto, meu guerre Tamo junto, tamo junto, meu guerre Ah, isso aqui é safe, Denis Tamo ganhar a partida Mata o Fuzzy, mata o Fuzzy, mata o viado do Fuzzy Mata o bigodudo, mata o bigodudo Mata não, porra, quero ganhar A gente vai matar o Fuzzy, eu já matei ele uma vez lá Vai ficar melhor Tá aqui, tá aqui comigo É legal galera, mora em Portugal É nóis Sobe a boquita Sobe a boquita Aí Fuzzy, dá like Na partida do campeonato não deu umas partidas dessa né Fuzzy Oi? Na partida do campeonato não deu umas partidas dessa aí né velho, desgraça Cheia de player pra todo lado velho Sei que você vai querer ser Uma de nós Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Pocas open Pocas open